Fala galera, Russell aqui na continuação da nossa família de Indoraptors, eu estou aqui com o meu pequenininho irmão, eu ainda estou pequeno, na verdade é eu que sou o pequenininho aqui né, eu que sou o caçulinha. E eu estou aqui com ele, estamos andando de boa aqui, investigando. Vocês falaram no comentário para eu ficar mais próximo aqui do meu irmão, agora eu estou mais próximo com ele, estou aqui com ele, felizão aqui de boa, a gente está tranquilo. Eu sei que eu tenho que proteger o meu irmão, embora eu seja caçula, eu sou mais forte que ele, não é porque ele é maior que ele é mais forte que eu né, que eu sou mais fraco, não, eu sou mais forte que ele, já provei para vocês, sou super forte. Mais ou menos. Quer dizer, não tão super assim, olha ali aquele, ah, sério? Você não é de nada, Spina. Oh, oh, que isso? Eita nossa, vocês ouviram? Não. Nossa, que música foi essa? Eu acho que brotou alguma coisa aqui. Aquela cápsula alienígena virou aquele velo ali que a gente está vendo do outro lado, o que é aquilo? Eu vou investigar, vou deixar o meu irmão ali por enquanto, por enquanto. E aí depois eu volto e vejo como é que ele está. Olha aqui, os bichos estão ficando, sei lá, ó. Opa, opa. Vai pra lá. Esse aqui é forte, esse aqui é forte. Tá vindo mais um. Toma. Toma. Ah, vem, vem, vem. Você é corrupto, você é bicho corrupto. O que que isso está atrás da gente? Nossa, é um velo, velho. Eu sabia que era um velo. Aí, eu consegui comer. A gente está muito forte, respeita aqui, ó. Eliminamos o velo. Caraca, velho. E a nossa família já tomou o território do deserto, agora é completamente nosso. Eliminamos o maior predador que tinha aqui, que era justamente a minhoca gigante, o ancião. Vou só eliminar esses outros bichos aqui, ó. Eles são problemas. Caraca, galera. Conseguimos trucidá-los. E a gente está muito forte. Muito forte mesmo. Eu aqui estou crescendo em ritmo lento, mas estou crescendo. Ah, olha aqui. Vem, então, para cima. Vem. Vem para cima, então. Ah, minha família elimina qualquer coisa que se move. Depois de eliminar a minhoca gigante, que era o predador supremo aqui no deserto, nada mais é páreo para a gente. Não temos medo de nada. É a verdade, não minto. E a gente aqui é um bebê modificado geneticamente. Claro, a gente é Indoraptor. Indoraptor, eles são naturalmentes, naturalmentes, muito fortes e apelões. Então, né, galera? Nada sobrevive. Olha aqui, ó, 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 ó. Você fez uma dancinha. E aí, irmãozão, beleza? Ih, está ficando de noite. Está ficando de noite? Ih, está ficando de noite. Acho melhor ele te dormir, brother. Eu não sei. Opa, tem setinho aqui, ó. Não vai chegar perto do meu irmão, não. Toma essa. Toma essa. Vai embora. Isso, vai embora. Vai embora. Eita! O que foi? Caraca, assustador. Ele deu, tipo, um pulo na gente. Muito sinistro. Bom, vamos voltar aqui para o nosso ninho e dormir ali tranquilamente. Vamos lá. Vou passar aqui, ó. Tem mais um irmãozinho aqui. E aí, irmão, beleza? Te deixaram sozinho. E olha a mega família que tem aqui em cima ainda, né? Caraca, tem uma galera. Mas, bom, vamos voltar para o nosso ninho e dormir. Vamos lá. Bom, retornei aqui. Tem até um filhotinho aqui comigo, ó. Ele veio dormir também. Tem outro pequenininho aqui. E agora parece que... Eita! Que isso? Socorro, me salve! Rebelião! Nossa, rebelião! Que isso? Vocês viram? Nossa, obrigado! Nossa! Um dos que estava... Nossa, o que foi isso, galera? Um dos familiares começou a me atacar. Até estou machucado ali, vocês podem ver o vermelhinho. Nossa! Do nada ele começou a me atacar? Caraca! O que eu fiz? Será que ele estava... Será que ele estava com muita fome e daí ele ficou louco e começou a atacar os parentes? Ainda bem que tinha a nossa tribo aqui por perto, né? Mas, no final das contas, deu tudo certo. Caraca, que susto! O que é isso aqui? Ah! Estou me seguindo aqui, ó. Ah, vai ficar uma me protegendo agora. Olha que bonito. Ah, beleza então. Vai ficar me seguindo? Me segue aí. Vamos lá. Eu já estou grandinho também. Eu percebi que eu cresci um pouco. Esse aqui é o meu brother? Esse aqui é o meu irmão? Não! Olha o meu irmãozinho ali. Vou ver ele. E aí, irmãozinho? E aí, irmãozinho? Como é que está? Beleza? Tranquilão? Ih, rapaz, ali um golem. Vamos lá pegar o golem. Vamos lá, galera. Vamos treinar já nossas habilidades aqui. Toma essa golem. Toma essa golem. Toma! Nossa, estou tomando tapa. Vou botar aqui. Eita! Nossa, um já era ali. Não, nossa, protetora! Não! Toma, toma! Toma, toma! Não! Tem que proteger. Não, já era! Preciso de ajuda. Os golem estão atacando. Eu tive que atacar o golem, porque o golem estava indo para cima até de um dos nossos companheiros, então eu fui proteger. É verdade. Nossa, olha lá o outro. Nossa, pedra! E voou perto essa. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou chegar e pedir ajuda do grande grupo. Preciso da proteção de vocês, pessoal. Um golem está vindo a atacar. Venham, Indoraptors! Vamos! Vamos defender nosso território! Venham! Olha ele ali, ó. Toma, 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 toma! Deu os ataques e se recuei. Nossa, pedra! Passou perto. Tá, eu estou vermelho. Vocês podem ver que está bem vermelho em volta. Olha, ele está tentando subir. Não estou conseguindo. Mais uma pedra! Não, passou perto. Toma! Nossa, o ferido! Nossa, eu tomei um tapão no ar agora. Tá, não é para mim. Não é para mim e vou sair daqui. Irmão! Saia! Fuja! Fuja, irmão! Eu vou tentar chamar a atenção dele. Ele já eliminou alguns outros. Então eu vou tentar fazer com que ele saia de perto da nossa Alcatel. Eu sei que... Eita! Alcatel, eu falei, né? Eu sei que o nosso clã é capaz de derrotá-lo, mas eu não quero levar ele para os filhotes, porque tem filhote lá. Vamos voltar. O que é isso? Um meteoro. Caiu um meteoro ali. Nossa, estou muito machucado. Socorro! Socorro! Preciso da ajuda. Tem dois aqui. De repente eles podem ajudar. Ah! Ele voltou a dormir. Mas mesmo assim é perigoso. E aí? Deu um cagadinho aqui. Mesmo assim é perigoso ter aquele golem por perto. Ele já eliminou dois. Aliás, um que estava nos seguindo. Um dos nossos parentes. Conseguiu eliminar. O que é que está perto disso aqui? Nossa, consegui. Aí, eu devorei. Caraca, estou muito machucado. Olha! Estou muito machucado. Eu vou descansar aqui do ladinho. Dessa pedra. Aqui. Eu vou descansar. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like e comentário. Se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Eu vou ficar aqui no cantinho agora descansando. Estou muito ferido. Aqui, infelizmente, a gente perdeu o nosso protetor que estava junto com o DOS aqui. Bem no começo, ele nos ajudou até a eliminar aquele Indoraptor agressivo. Que ele ficou do nada agressivo. Acredito que tenha sido por causa da fome. Não sei. Simplesmente quis nos atacar. Mas pelo menos agora está tudo bem. A gente também já está se recuperando aqui. Já está tranquilinho. Vou ficar em cima da pedra aqui descansando. E a gente se vê depois. Se vocês quiserem o próximo episódio, por favor, fale aí nos comentários que eu trago aqui com certeza para vocês. Valeu, até mais e tchau. Fui. Antes de finalizar aqui o vídeo, eu só quero lembrar vocês de ativar o sininho. Principalmente também deixar o seu like. Porque isso faz com que o YouTube entenda que você quer assistir aos vídeos. Então, por favor, façam isso. Também uma outra coisa importante. Me sigam nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. Porque lá eu posto algumas novidades sobre o canal. E também sobre o meu novo livro que eu estou fazendo. Eu estou escrevendo ele ainda. Então, tem algumas outras coisas que eu vou ir postando lá. E outras novidades também, além desse livro. Que eu acho que vão interessar bastante a vocês. Então, é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Até mais e tchau. Valeu. Tchau. Tchau.